Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a receita é sequilho de batata doce. Nós vamos precisar de 250 gramas de batata doce amassada, a minha é bem sequinha, vocês podem ver, porque aí varia o tanto de amido de milho. A gente vai misturá-la com 3 quartos de açúcar refinado. Açúcar refinado, gente, para agregar bem na batata. Misture. Na verdade, quando eu faço, eu boto meia xícara. A receita é 3 quartos. Eu gosto de botar meia xícara, porque a batata já é doce. Mas a receita original é 3 quartos de xícaras de açúcar. Olha, já sumiu, tá vendo? Sumiu totalmente. Se vocês colocarem aquele cristal, não vai ficar assim, vai ficar mais difícil de desmanchar aqui. Aí a gente vai botar aqui 200 gramas de manteiga. Aí vocês podem botar 200 gramas de manteiga ou 250 gramas, sendo metade margarina e metade manteiga. Vocês vão botar 125 gramas de manteiga e 125 de margarina ou 250 gramas de margarina. Aí é vocês que vão escolher. Vamos trocar aqui. Olha, a gente já bati. Tá vendo como é que fica aqui? Olha. Agora, a gente vai agregar a maizena. A maizena é quanto baste, porque depende da batata. Às vezes a batata é muito úmida, leva mais maizena. Às vezes a batata é bem seca, como a minha, não leva tanta maizena. Aí é quando desgrudar da mão. Você vai botando. Quando não estiver grudando mais, é o ponto do sequir. Olha, gente. Esse é o ponto, tá vendo? O que vocês vão fazer. Aqui é opcional. Vocês podem botar aqui uma manga de confeiteiro. Pode botar nesse bico, meia lua. Pode botar nesse bico aqui. Fica muito bonitinho pra fazer sequinhos pra festinha e o perlé. Eu vou botar no perlé. Eu vou botar no perlé pra vocês verem como é que fica. Vocês botam aqui. Ó. Tá vendo? Vou fazer aqui pra vocês verem. Ó. Aqui com o perlé, vocês podem fazer isso aqui. O canudinho. Vocês podem fazer a rosquinha. Tá vendo? Pode fazer esse. Isso aqui é tudo com bico perlé. Aí, quem não tiver, que às vezes a pessoa não tem, não mexe com bolo, só faz pra casa mesmo. Como é o meu caso, mas eu sou encherida. Compro. Aí, vocês vão fazer o quê? Vão pegar. Ó. Quando vocês forem fazer nosso biscoitinho, vocês marquem um biscoitinho pra ser assim, aquela é o meu biscoitinho. Aí, por exemplo, vocês fazem assim. Pegam tesourinha que seja da cozinha, a tesoura. Essa tesoura é só da cozinha pra cortar as coisas. Você pega ela, passa um alquinho, um alco 70 e vão fazer os biscoitinhos. Vocês vão fazer assim, ó. Procure um modelinho pra fazer. E toda vez faz isso, que vai ser... Ó. Aí, vocês fazem uma meia lua assim. Também fica muito bonitinho quando assa. Tá vendo? Vocês podem fazer também... Olha, vocês podem pegar dois saquinhos. Ó, esse saquinho aqui. Eu sempre tenho um rolo desse saquinho pra essas coisas. Vocês pegam o saquinho ali. Abra a massa. Olha, não precisei de rolo. Só com a mão mesmo. Com a palma da mão, você faz assim. A massa se abre. Ela é bem molinha. Aí, vocês podem ter algum cortador aí. Pode ser... Olha, tem um... Eu tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui. Pode ser um copinho também. Um copinho pequeno. Pra fazer... Pra festinha de criança, aqueles biscoitinhos bem miudinhos. Fica muito bom. Vocês podem fazer, olha. Com os cortadores. Olha, a folhinha. Pode fazer... Com esse aqui. Fica muito bonitinho também. E pode fazer com qualquer outro. Quem não tiver, pode pegar uma tampinha de garrafa. Lava bem com água sanitária. Depois passa um alquinho. E pode cortar também. E também tem uns bicos. Pronto. Também tem esse aqui, olha. Que é muito fácil também. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Vocês pegam um garfo. Façam uma bolinha. Tá vendo? Vou fazer maiorzinho. Façam uma bolinha. Pega um garfo. Bota nas costas do garfo aqui, olha. Nas costas do garfo. Você vem e faz assim, olha. Olha só que bonitinho. Tá vendo? Olha. Tá vendo, olha. Aí você vem com as costas do garfo. E dá uma rodadinha assim. Olha que bonitinho. Tá vendo que bonitinho que fica? E vai fazendo. Pode ser com o garfo da sua cozinha. Qualquer garfo. Esse aqui é de plástico. Porque eu tinha uns garfinhos de plástico. Peguei de plástico. Mas pode ser o outro garfo também. E fica muito bonitinho também. Pra festinha de criança. Eu vou mostrar agora. Eu já enrolei uns. E vou mostrar pra vocês. Olha gente. Esse aqui foi aquele cortadinho. Na tesoura. Esse aqui. Foi esse aqui, olha. Tá vendo? Eu cortei esses aqui. Esse aqui foi esse, lógico. Né? Esse aqui foi o do garfo. Tá vendo? O do garfinho. Esse aqui. É aquele modelinho do catupiry que eu dei. Vou ensinar pra vocês de novo. Pra quem não assistiu. Olha, o modelo do catupiry é assim. Vocês façam a bolinha. Pega com esses dois dedos aqui. Faça uma pince. Aperta. E agora a gente vai modelar. Olha. Faz um biquinho aqui. E um biquinho atrás. Tá vendo? Esse aqui. É o modelinho do de catupiry. Que eu fiz. Quem quiser pode ir lá. Pra dar uma olhadinha. Que o biscoitinho é uma delícia. Olha. Esse aqui. Que é bem bonitinho. Eu fiz com esse bico aqui. São só quatro. Tá vendo? Um xizinho. Fica muito bonitinho. Eu fiz. Com esse biquinho. Esses aqui. Olha. Tem esse bico perlé. Que é grande. E tem esse bico perlé. Que é o menor. Deixa eu ver o número. Esse é o dois. Esse aqui que eu fiz. É o número dois. Eu fiz esses aqui. Fiz esse. Peguei o garfo. Olha. Esse aqui eu fiz. Entendeu? E depois peguei o garfo. Vim aqui. Olha. E passei todinho neles. Esse aqui também foi com esse. E eu fiz a rosquinha. Viu? Sim. E esse. Olha. Eu fiz com o bico de pitanga. Tá vendo? E fiz esses aqui. Maiorzinho. Também. Com o bico de pitanga. Gente. Olha como ficou bonitinho. Ficou parecendo um enxurrozinho. Os pequenos. E agora eu vou botar no forno. Vou marcar a hora. E vou dizer a vocês. Até mais. Olha meus amores. Os sequinhos já assaram. Ficaram maravilhosos. Olha. Esse aqui. Ficou 25 minutos no forno a 180 graus. Esses aqui. Ficaram. 30 minutos a 180 graus. Agora deixa eu falar um negócio. Esse aqui. Quando eu estava fazendo. O amido de milho. Não deu. Eu tive que colocar. Uma xícara de farinha de trigo. Mas isso é bom. Porque depois eu vou testar. Para fazer com o trigo. Mas também ficou maravilhoso. Aqui ficou maravilhoso. Para as crianças. Olha as crianças que não gostam de batata doce. Aqui não parece que tem batata doce aqui. Pode dar. Que eu recomendo. Ficou uma delicadeza aqui. Mas esse aqui. Esses aqui. Ficaram super leves. Derretendo na boca. Esse aqui. Esses aqui. Eu acho que ficou mais crocante. Mas esse ficou uma delicadeza. Com o bico de pitanga. Eu recomendo fazer com o bico de pitanga. Para tomar um chazinho. É maravilhoso. Um chazinho de canela. Um chazinho de canela. Com anise estrelado. Com sequilho desses aqui. É para qualquer pessoa. Porque ficaram. Uma gostosura. Agora. É a hora do chá. Tchau. Tchau.